Meu amor por você Um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via, meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúmes sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Bordando todo o meu tesão Exubero e te esqueço num dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais Você não me balança mais não E você já não me balança mais E você não me balança mais não E você não me balança mais não Meu amor por você já foi mais Te assustava o barulho que ele faz Te inibia um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúme sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Botando todo o meu tesão Resulpero e te esqueço num dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais Você não me balança mais não Você já não me balança mais E você não me balança mais não Ai, 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 ai 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 Obrigado.